Está ativo um incêndio num parque de estacionamento na zona do Prior Velho, em Louros. No interior do edifício estarão mais de 40 veículos. Os bombeiros já estão a combater este incêndio neste armazém de carros que são de pessoas que terão ido viajar. O alerta foi dado por volta das 6 da tarde e o incêndio terá começado no piso inferior num carro elétrico. Neste momento sabemos que há mais de 200 carros lá dentro, mais de 40 a arder e outros que conseguiram ser retirados. Os bombeiros já estão neste momento a combater as chamas porque havia o receio de as chamas se alastrarem até aos armazéns vizinhos. Neste momento nós começámos, quando chegámos o perímetro não era tão alargado. Conseguimos estar mais perto das chamas onde estão neste momento os carros dos bombeiros e do INEM. Vimos também polícia de choque a chegar, neste momento por questões de segurança, porque continuamos a ouvir várias explosões vindas deste armazém, que são os carros que estão a arder. Pelo motivo dessas explosões que tivemos, a Polícia de Segurança Pública foi obrigada a evacuar aqui este perímetro de segurança e tivemos de passar mais para trás. Aquilo que sabemos neste momento é que mais de 40 carros estão a arder. O alerta foi dado às 6 da tarde e os bombeiros estão neste momento no combate contra as chamas. Neste é um dia muito quente, numa semana muito quente em pleno mês de agosto e em que o fogo fica mais difícil de ser apagado. Neste momento os bombeiros estão a combater as chamas. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar.